É isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre do Centro Nacional de Paraquedos em Boituva, São Paulo Estou aqui com o nosso amigo aqui ó, Leandro vai abrir embaixo E aí, quem que foi essa ideia de se jogar de um avião velho? Surgiu agora, estou com o nosso brother aqui ó, Casa São Pedro É isso aí, vem esse salto aí, e aí dá um salve aí galera Vem cá todo mundo aqui ó, junta todo mundo aí vocês, junta todo mundo aí, olha pra mim aqui ó Olha pra cá ó, junta todo mundo aí Ó, daqui a pouco eu desço hein, vamos nessa? Vem cá, vamos ver se você vai ser aprovado, chega aí, chega aí Chega aí Para na porta e dá um salto aqui ó Vai lá VamosIE Música I am chosen, I am free I am living for eternity Free now forever You picked me up, turned me around You set my feet on solid ground Yours now forever I am free I am free I am free Muito obrigado, senhoras e senhores. E aí galera, lá do céu, bem vindo de volta a terra galera, esse foi o Leandrão E aí, um salve aí, caralho, boa família, nós lá de Jardim Tarver, Osasco, caralho, tamo junto, caralho E aí, curtiu? Porra, da hora, melhor pronta que tem, caralho Pode vir todo mundo que é nóis, caralho Queda livre Pode vir Tá entregue Peraí, peraí, peraí Parabéns aí, ó E aí, ó